Ah, ah, ah Os seus beijos, seus desejos, seus lábios tão doces Quando eu te vejo, eu penso, é tão bom se fosse Te seguia e olharia pra onde quer que fores Quando você passa, é mais bonita do que as flores Ei, baby, eu não preciso da sua grana Eu boto quem quiser na minha cama Nem precisa falar que me ama Apenas acompanha, sem manha, disponha, me arranha Eu boto rasta e você curte a onda Sou uma mulher que sonha, tenho visão mais ampla Faço minha própria grana, sou tipo uma cigana A estrada que me chama, alucinada e tonta Avança de negona, eu não tenho vergonha Quem não bateu apanha, eu sou minha própria dona Eu sou minha própria dona Quero só ver as onças, homem nenhum me afronta Larinha me chamou e na voz é mandar que cantar É mandar que cantar Os seus beijos, seus desejos, seus olhos tão doces Quando eu te vejo, eu penso, é tão bom se fosse Te seguia e olharia pra onde quer que fores Quando você passei mais bonita Do que as flores So, então, você vai se passei mais Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti